Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado. Bom dia a todo mundo aqui pelo Investir com Sim. São 8h32 da manhã do dia 20 do 7 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição. Sempre importante para entender como o canal funciona para quem é novo. Tem bastante gente nova entrando. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui. Nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto e no dia de hoje um adendo ali que eu vou chegar no final. Isso dito, fechamento da quarta-feira. Ontem, um dia negativo para o portfólio, volume baixo. Destaque negativo para Alpar 4, Alpar Gatas, com uma queda de 7,66%. Eu continuo zero preocupado, volume baixo, o mercado operando muito na espera do Copom. Teoria para lá, teoria para cá. Continuo com o andamento alinhado com o que é dito no canal diariamente, tese, live e por aí vai. Nos acontecimentos a gente tem o começo do lobby forte contra a isenção de tributos até 50 dólares de importação. Algo que foi comentado em live, olha, não acho que esse tipo de coisa fica assim. A CNI, a Confederação Nacional da Indústria, falando em 500 mil demitidos na indústria, fora os secundários. Como dito, muita água para rolar nessa brincadeira de liberar importação até 50 dólares. Zero preocupado com lojas Renner e Guararapes que estão aí no portfólio. Via é outra que é menos envolvida com a questão da Chin, mas ainda assim, varejo. E o IDV, o Instituto de Desenvolvimento de Varejo, também falando sobre a questão ali justamente dos secundários, de perda de 2 milhões de empregos no varejo. Isso daqui, num governo populista qualquer, dá bastante força para a luta, uma vez que quando você começa a falar de perda de emprego, aquilo ali afeta diretamente a popularidade do executivo atual, que deve gerar algum nível de resposta, ou pelo menos negociação no que tange essa isenção de imposto. O trigo sentindo no preço os efeitos dos ataques russos. A Odessa, a região portuária justamente responsável por exportação de grão, após a quebra do acordo de grãos ali do Mar Negro. Isso daí afeta diretamente operações como o M. Dias Branco, por exemplo. Acho que a questão inflacionária, a continuidade disso é o que vai determinar o quanto vai ser uma pressão ou não inflacionária, mas de cara, começa ali, deve afetar o preço, pelo menos, do M. Dias Branco. E aí a questão inflacionária e a questão de afetar a operação do M. Dias Branco, a gente deve ver à medida que o tempo passa, mas é algo para se observar. Petrobras, cortando o preço do gás natural às distribuidoras em 7,1%, que deve reduzir, continuar a redução da pressão inflacionária, a redução do arrefecimento inflacionário. Mais do que isso mostra, justamente, vale a pena dar uma olhada aqui o quanto disso é, de fato, casado com o mercado, o quanto disso é casado com a intenção do governo de alterar a precificação, de afetar a inflação de forma menos natural. O Itaúsa, vendendo 600 milhões de reais em ações da XP, eu coloco aqui pura e simplesmente para não virar mais uma bandeira de quem está vendido e blá blá blá, não sei o quê, isso daí é dentro do planejado pela operação, foi comentado nas análises da Itaúsa, que está no canal, zero problemático, nada problemático ou incômodo para as ações da XP, continua alinhado com a tese de investimento da XP, que a gente comentou anteriormente. Ontem a gente teve abertura, vale lembrar, do segundo trimestre de 2023 com a análise da Romy, hoje nós temos a análise da WEG, só para saber que a gente está começando a entrar aí nas análises. Aqui eu preciso fazer um parênteses e eu peço licença para vocês, o Lula falando mais um absurdo, eu sei que não tem relação direta com o mercado, mas é algo que me afeta diretamente, então não tem muito como não falar. É importante não deixar esse tipo de coisa passar em branco, mesmo que seja na intenção de compor uma memória coletiva sobre esse tipo de informação, para não deixar que esse tipo de coisa passe ao léu, qualquer um possa falar qualquer asneira. Segue a frase completa, abre aspas, Temos profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país, me dói ter que ler isso aqui, e esse me dói foi a minha parte, voltando a frase, a forma de pagamento que um país como o Brasil pode fazer, e aí tem um trecho ao vivo interrompido, é a possibilidade de formação de gente para que tenha uma especialização nas várias áreas que o continente africano precisa. Que bonzinho da parte dele. E aí novamente, um adendo meu, desculpa, para a possibilidade de industrialização e de agricultura. Aqui assim, transformando qual é o ponto problemático com a fala absurda e fora da casinha, transforma a escravidão em algo meramente transnacional, o que é o fim da picada, assumindo que tem como se fazer um, abre aspas, pagamento pelo que foi passado pelo povo negro, e propondo que, olha, o que dá para fazer é isso aí, se quiser é, se não quiser não é, certo? Então assim, é vergonhoso, além disso tentando usar como objeto político para ganho de popularidade, como um governante que tem consciência racial, o que é simplesmente irrisível, uma vez que essa não é a primeira vez que tem comentários com cunho racial ou falando de escravidão fora da casinha, então simplesmente uma vergonha, o ápice da ignorância, e quem ainda não conseguiu entender o porquê que é vergonha e ignorância, é só me procurar no Instagram, que eu explico mais a fundo com toda a paciência do mundo. Agradeço aí a compreensão de vocês por esse desvio necessário. E os ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, havia a Alpargatas, a Ômega Energia, a Guararapes, a Pets e o Açaí. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá no Insta, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa supera como é o detalhe. Um grande beijo a todo mundo, e até mais tarde com a análise da WEG, galera. Valeu, beijão! Valeu, beijão!